Sabe as vezes, é que o destino não surpreende Com dilemas que o coração entende Tenho um segredo guardado aqui É hora de focar, não posso mais omitir Esse medo cala a voz do coração O silêncio me deixa na solidão Não quero mais ficar na indecisão É hora de encarar essa situação Descordador de tá sem saber o que fazer Não posso mais esse segredo esconder Vamos lá, canta pra gente assim vai Tento mais, não consigo mais disfarçar Sabe, tenho uma bica te revelar Não posso mais me calar É um sentimento que não dá pra esconder Vou abrir meu coração Não tem mais o que entender Não dá pra segurar Está difícil esconder A verdade está na cara É só perceber Não consigo controlar Meus sentimentos Meu coração te ama Não é sentimento Ao te ver Choro que não resistiu É hora de encarar Não dá mais pra fugir O que sinto é real Não é ilusão Vamos viver esse amor Sem hesitação Estou na dor Vou lidar Sem saber o que fazer Não posso mais Esse segredo esconder Vou usar Canta pra gente assim vai Tento Mas não consigo mais disfarçar O que? Não vou mais suportar Eu vou mais suportar Não vou mais suportar Eu te amo Isso não dá pra esconder A verdade está clara É só perceber Mas vou mais controlar Meus sentimentos Meu coração é teu Sem mais sofrimentos Não vou mais cantolar Meus sentimentos Coração é teu Sem mais sofrimentos Não vou mais controlar